Que não sabe nada, que morre afogada por sumir Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu, que dois, que dez, que dez bilhões, todos iguais Até que nem tanto esotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Mistério sempre há de pintar por aí Eu nunca te disse Mas agora saiba Nunca acabou Nunca O nosso amor Da cor do azar Da jabuticaba E da cor da luz Estou só Eu te amo Vou dizer que eu te amo Sim, eu te amo Minha flor Eu nunca te disse Mas agora saiba Mantenha de caiba Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Serei pra sempre o teu cantor Eu nunca te disse Mas agora saiba Nunca acaba Nunca O nosso amor Da cor Doze viz Da jabuticaba E da cor Da luz Do sol Eu te amo Vou dizer Que eu te amo Sim Eu te amo Minha flor Minha Te disse Não tem Onde caiba Eu te amo Sim Eu te amo Querei Pra sempre O teu Cantor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O Céu Amor Livre para amar O Céu Amor Ame-o e deixe-o Ir aonde te quiser Ir aonde te quiser Ir aonde te quiser O Céu Amor Ame-o e deixe-o Brincar Ame-o e deixe-o Correr Ame-o e deixe-o Cansar Ame-o e deixe-o Dormir em paz O Céu Amor Ame-o e deixe-o Ser o que Ele é Ser o que Ele é Ser o que Ele é O Céu Amor Ame-o e deixe-o Livre para amar Livre para amar Livre para amar O Céu Amor O Céu Amor Ame-o e deixe-o Ame-o e deixe-o Ame-o e deixe-o Correr Ame-o e deixe-o Correr Ame-o e deixe-o Cansar Ame-o e deixe-o Dormir em paz O Céu Amor O Céu Amor Ame-o e deixe-o Cansar O Céu Amor Ser o que Ele é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL